Boa noite pessoal, muito massa ver tanta gente chegando e tanta gente mandando mensagem esses dias que já estavam ligada que hoje ia rolar essa conversa, é uma conversa que eu estava esperando há muito tempo porque é uma pessoa fantástica que inspirou tanta gente e eu tenho certeza absoluta que vai ser uma parada que vai deixar realmente um legado mesmo, essa conversa sobre o novo mundo do trabalho, essa conversa sobre essa mobilização em torno de uma outra forma de se relacionar mesmo e são desafios imensos, imagina a gente está falando do sistema mais cruel, mais desigual, mais explorador que a humanidade já inventou que é o capitalismo então estamos aí numa batalha grande para a gente conseguir realmente transformar esse sistema e nós temos aqui hoje com a gente vai começar já já o Paulo Galo, que é o irmão lutador dos entregadores antifascistas tem feito um trabalho inspirador, muito, muito bonito mesmo, ver o trabalho que ele tem feito e pô galera, espero que vocês gostem dessa troca de ideias, é uma ideia para colaborar com essa ideia de acabar com a exploração, todas as opressões, com a destruição do planeta Olha aí, Galo está aí, beleza meu irmão? E aí, beleza Tiago, da hora? Beleza irmão, pô, valeu demais viu, por ter topado essa troca de ideia Galo você tem inspirado muita gente irmão, tem sido muito massa ver o teu trabalho Tem sido massa ver o trabalho também, da minha perspectiva, não esperava que a coisa ia dessa forma Ô irmão, uma coisa que eu acho muito bonita, assim, depois eu queria que tu falasse um pouquinho de como foi essa caminhada assim, esse mês de junho tão intenso aí que você viveu, assim, que eu só consigo imaginar a quantidade de coisas mas uma coisa que eu fico pensando muito, assim, é que esse trabalho que você está fazendo está vindo num momento, cara, tão, mas tão, mas tão importante, assim, para a história da humanidade mesmo assim, no momento de crise estrutural do sistema capitalista, sabe, assim, tu, caraca tem feito um papel inspirador, assim, de semear um caminho, apontar para as pessoas que têm alternativa mesmo nas condições mais adversas, né, com o capitalismo, com as ideias criativas dele mas bom, acho que antes da gente entrar nessa engenharia que tu fala tão bem acho que seria massa tu contar um pouquinho dessa tua história aí, irmão, como é que tem sido essa tua caminhada eu já vi bastante aí, vi muito material teu, porque tu, felizmente, tua mensagem está chegando muito longe então se tu puder contar para a galera vai ser muito massa também bom, mano, da hora, eu trabalho como motoboy desde 2012, mano comecei a trabalhar como motoboy no regime CLT, né, carteira assinada de 2012 a 2015, e aí eu sofri alguns acidentes que quase custaram a minha vida eu falei, ah, mano, não vou ficar correndo risco de vida para encher o bolso de ninguém meu bolso mesmo não está enchendo, eu vou meter o pé aí fui ser camelô, fui, fui, tem uma frase que o brasileiro fala, assim, pelo menos os que eu conheço fala bastante, fala assim, ah, mano, não fico mais aqui não, vou catar latinha fui catar latinha, tá ligado? e aí saí aí fazendo bico, cuidando do meu jeito, até que em 2017 minha filha nasceu e aí você tá ligado, né, irmão, você sozinho, você desenrola qualquer coisa você com o filho, você se desespera, mano, não é qualquer coisa você precisa ir atrás das coisas, tá ligado? e aí eu fiquei ali enrolando, eu tava num emprego, né, na época, né, de técnico de telecom registrado e aí eu fui mandado embora na mesma época que minha filha nasceu, me desesperei só que eu tinha as garantias ali, né, pra ficar um tempo ainda, me segurando quando as garantias acabaram, eu fui ali me virar, vi que não tava dando pra se virar eu falei, ah, vou ter que comprar uma moto e vou ter que ir pra pista de novo com aquele sentimento de que eu era um motoboy e aí fui lá, atrás de parcelar uma moto, como não tinha dinheiro pra dar entrada ficou uma parcela alta, tipo de 650 conto e aí eu falei, ah, beleza, mano, vambora, eu pago a dívida e dou um jeito e aí fui atrás de trampo de motoboy, aí eu percebi que o aplicativo tinha dominado o mercado eu falei assim, ah, mano, vou ter que me cadastrar num aplicativo e vou ter que ir pra cima, mano, não vou ter como voltar atrás, né, porque beleza, você vai entrar num bico, né, ou seja, eu fui atrás de uma moto pra arrumar um trampo e aí eu descobri que já não tinha mais trampo, era bico também, tá ligado? só que agora eu tinha uma dívida, agora eu tinha uma dívida então eu não podia voltar pra trás, né, eu ia ser irresponsável com a minha família então eu segui pra frente e aí me cadastrei nos aplicativos e comecei a sofrer uma série de coisas assim bloqueios injustos, que eu ia lá no hub dos aplicativos chorar falar, pô, mano, me bloqueou, pelo amor de Deus, tenho filha aquela coisa, né, aquela humilhação que o trabalhador passa tenho filha e tal, não sei o que, não pode fazer isso comigo, não foi culpa minha porque assim, ó, se você pede uma comida e você quer dar o golpe, não quer pagar é só você falar que o entregador não te entregou quem que a Uber vai confiar e quem que o aplicativo vai confiar? vai confiar no cliente e aí o entregador vai ter que ficar chorando lá pô, mano, me desbloqueei, eu entreguei, juro que eu entreguei e aí os caras falam, não entregou, meu, não entregou, é aquela coisa e aí eu já tava revoltado, aí no dia 21 de março agora, no meu aniversário de 31 anos e no meio da pandemia o pneu da minha moto furou e eu liguei pra Uber e falei, ó, Uber, o pneu da moto furou e eu não vou ter como entregar manda outro motoboy vir aqui pegar o lanche pra poder dar sequência no pedido porque eu mesmo não vou conseguir aí a Uber pegou e falou, ó, não tem outro motoboy, cancela eu falei, mas se eu cancelar vocês vão me bloquear, vocês bloqueiam se nós cancelamos ela falou, não, a gente não vai bloquear porque é eu que tô falando pra você bloquear não tem problema não pode cancelar que ninguém vai te bloquear tá gravado aqui, eu falei, ah, então beleza vou bloquear e vou pra casa subi em cima do tanque, né, que nós, quando é motoboy nós subimos em cima do tanque, aí o pneu fica mais leve assim, a gente vai levando ele furado até em casa e aí fui levando pra casa fui pra casa, no outro dia quando acordei que eu fui ver eu tava bloqueado, eu falei assim, ah, não acredito acredito nisso, eu fiquei revoltado aí eu, na minha inocência, né, mano, falei assim, agora agora eu não vou chorar mais lá, não agora eu vou chorar em outro lugar, quem sabe onde eu vou chorar? na Globo aí mal eu sabia que eu ia ficar chorando igual um besta também aí fui lá pra porta da Globo, ficar chorando igual um bobão e o segurança da Globo falava assim ô, 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 entregador, você tem o que aí? é lanche? eu falava, não, é denúncia aí os caras falavam assim, é lanche? eu falava, não, denúncia ah, não, se fosse lanche eu chamava alguém aí ficou nisso eu falei assim, não acredito, mano e aí, mano, eu tinha uns 300 seguidores no Instagram nesse Instagram mesmo, dos entregadores antifascistas mas era o meu pessoal, que eu transformei em entregadores antifascistas pra poder articular a coisa e aí eu coloquei lá, mano, tá acontecendo isso comigo preciso de um jornalista que fazia uma denúncia e aí uns amigos da hora mandou uns amigos da hora não, né, mano a Flamelosa Carvalho, que é um artista incrível e o Roberto Parizotti, que é o Sapão que é o fotógrafo da luta, incrível também eles me mandaram um contato do The Intercept e do Jornalistas Livres aí eu fiz um vídeo explicando a coisa mandei pra eles e o vídeo viralizou e aí eu, como não queria ser famosinho de internet a minha intenção não era ser famosinho de internet eu fiz um abaixo-assinado eu falei assim, ah, vou fazer nem sabia pra que o abaixo-assinado funcionava eu falei, ó, vou fazer deve servir pra alguma coisa isso aí eu vou fazer, vou aproveitar e vou fazer aí eu fiz, em algumas semanas bateu 100 mil assinaturas aí, beleza aí eu falei, puta, que da hora agora o que que eu vou fazer? vou pra rua, mano vou tentar convencer vou pra cima dos aplicativos de vez vou tentar convencer os irmãos pra nós ir pra luta como eu era um motoboy certo? é isso que é louco, mano a gente tem que perceber quando o mundo muda e você tá tão preocupado em sobreviver, sobreviver que você não percebe que o mundo tá mudando, mano e aí eu achando que eu era um motoboy eu fui atrás dos companheiros motoboy aí eu chegava e falava assim companheiro, a minha luta é essa, essa, essa os caras falavam assim ô galo que eu já tava conhecido do vídeo, né ô galo, deixa eu falar uma fita pra você é... o aplicativo tá ruim pra você? aí eu falava tá, mano aí ele fala então desliga e vai pra Cuba é assim que você resolve seu problema desliga ele e vai pra Cuba aí eu falava sério, irmão? tô numa luta por comida pra nós aí e ele falava comida? você está tirando nós de passar fome de mingingo, mano certo? nós não quer comida nós quer ganhar melhor nós quer ganhar melhor que é pra nós poder é... comprar nossa própria comida aí eu escutei isso de um, de dois, de três e é um bagulho muito louco assim, ó se eu vou em Moema e aí eu encontro um playboy brancão, do olho azul ele olha pra mim e fala assim ê, vai pra Cuba mano, eu juro que eu peço a passagem pra esse cara vou lá, faço foto o Raul Castro volto, mostro pra ele e falo assim, ó que viagem da hora que eu fiz seu trouxa não me machuca nada, mano agora um pião igual eu um pião igual eu em cima de uma moto com um capacete na cabeça me mandar pra Cuba ô mano, aquele bagulho me rasgava esse bagulho me rasga assim, mano um pião igual eu trabalhador igual eu mandando eu pra Cuba ô mano, o bagulho me rasgava assim, de um jeito e aí o bagulho foi rasgando rasgando, rasgando tipo, eu falei preciso parar de abordar os caras assim eu achava que o problema tava em mim na minha forma de abordar eu falava assim, mano eu tô abordando os caras de uma forma errada e aí, o que que tá acontecendo? eu tô massacrando meu espírito, irmão eu não vou conseguir lutar com o espírito massacrado aí eu sentei na praça igual o Bruno Marrone o banco da praça lá dos caras lá sentei na praça e fiquei lá pensando falei, mano o que que eu faço da minha vida como é que eu faço? aí veio o estralo, mano porque os caras tava na onda do empreendedorismo achando que era empreendedor eu falei, mano como é que eu vou acessar os caras? aí eu falei assim aí veio o estralo eu falei, Galo sabe aquela música do Racionais que fala assim? é, Galo porque o meu nome é Paulo também, né? aí a mãe do Mano Brown dá o conselho pra ele e fala assim Paulo, acorda pensa no futuro isso é ilusão os próprios motoboys não tá nem aí com isso não ficava a mãe do Mano Brown na minha cabeça falando tipo, querendo fazer eu desistir, né? tipo, mano sai dessa vai viver sua vida, mano e aí eu pensei assim eu tive um estralo eu falei assim quer saber, mano o mundo mudou eu não percebi eu não sou mais motoboy agora eu sou entregador, mano tô buscando eu não sou motoboy eu sou entregador, mano e aí essa palavra entregador mexeu comigo eu falei assim ah, mano vou atrás dos entregadores quem é que vai me entender mais? quem tá mais fudido quem tá mais fudido? os mano da bike pedala 150 km por dia aí ganha menos se ferra é eles que vão entender essas minhas ideias de ir pra cima de lutar de se unir de tal e aí eu fui atrás dos caras da bike e troquei ideia aí ninguém me mandou pra Cuba os caras da bike não me mandou pra Cuba eu falei aqui é minha casa, mano se ninguém me mandou pra Cuba eu tô em casa tá ligado? e foi basicamente assim tá ligado? que eu consegui ir costurando as coisas assim tá ligado? chegando até aqui caraca, Galo é uma história inspiradora, irmão e eu já vi você contando também e é massa que tu consegue trazer isso assim, né? da garra, da persistência porque é muita porrada que toma na luta social, né? no fim das contas eu tô tomando porrada agora eu tô tomando porrada agora sem dúvida eu tô tomando porrada agora de motoboy que, ó o G1 a Globo não quis me dar atenção agora a Globo deu, né? deu atenção pra me fuder também o G1 fez uma reportagem tipo assim, ó eu, Galo entregador antifascista sou totalmente contra o Bolsonaro não tenho problema com isso tenho orgulho de dizer se vocês me arrumam uma bandeira eu coloco aqui na minha casa muito bom vixi, dei uma travadinha aqui na live do Galo Galo, tu travou, irmão? enquanto isso eu vou só agradecer todo mundo que chegou aí também ó, eu vi muita gente massa aqui chegando, mandando mensagem Raquel Lélida a Laura tá aqui também vi uma galera que tá aí construindo a luta na cidade, no campo, nas florestas aí, Galo acho que voltou aqui pra mim voltou com você também? voltou voltou beleza, tô bem aqui eu tava antes de falar com você eu tava em outra live e a luz acabou, mano bem no meio da live assim a luz acabou, mano imagina, irmão correria total aí agora deu uma cortadinha aqui que eu acho que alguém tá mexendo na luz aí ou é algum moleque empinando pipa aí e bate no fio e fica batendo no fio então aí os caras colocou falando do G1, né? então aí o G1 aí colocou lá como que o G1 fez em vez de o G1 pegar e fazer uma em vez de ele fazer uma reportagem comigo dos entregadores antifascistas e uma da greve o que que ele fez? ele misturou tudo e aí colocou como se a greve tivesse contra o Bolsonaro vixe os motoqueiros bolsonaristas ficou louco veio porque os caras criam as lendas minhas você sabe que os caras faz lendas minhas os caras falam que eu sou um ator contratado pelo The Intercept pra introduzir ideias comunistas nos entregadores aí tem um outro grupo que fala que eu sou os encapuzados da CNN que falou que se precisar utilizar a violência vai utilizar tem o outro que fala assim esse cara é financiado pelo PT aí tem o outro cara que ele é um blogueirinho motoboy que ele fez um episódio inteiro tipo teoria da conspiração sabe? Illuminati falando assim o que tem por trás desse galo? parece o Gil Gomes ele parece o Gil Gomes o que tem por trás desse galo? o que ele quer com essa ideia tipo assim ou seja tá rolando essas ideias mano e tipo assim é foda mano tem que lidar o Brasil eu falo pros caras assim ó eu gostaria de ter o Brasil que eu gostaria de ter pra lutar qual que é o Brasil que eu gostaria de ter pra lutar? um Brasil onde meus companheiros entendessem que essa coisa de capitalismo deu errado e que a gente precisa lutar contra isso só que esse não é o Brasil que eu tenho pra lutar mano qual que é o Brasil que eu tenho pra lutar? um Brasil que as pessoas é apolítica mano que as pessoas é apolítica por que as pessoas tomam a política é porque elas é do mal é porque elas querem abrir uma porta pro fascismo chegar não é é porque os ricos desse país sabotou a política de uma forma que eles pudessem se vender como solução no futuro ou seja vamos sabotar a política aqui pra nós mostrar pra população que político não tá com nada que ele só faz merda que política é coisa ruim e aí no futuro o que é que nós aparece? nós gestores né? Luciano Huck eu sou gestor João Dória eu sou o gestor eu posso eu posso fazer pelo Brasil o que eu fiz pela minha empresa o que esses caras tem que aprender é que Brasil não é empresa Brasil não é uma empresa esses caras tem que aprender isso o Brasil não é uma empresa porque o cidadão não é funcionário deles então quer dizer que eles vão ser o patrão e nós vai ser o cidadão vai ser o funcionário esses caras e aí a população tem que perceber isso aí então o que que eu falo pros entregadores fascistas que nós ó eu tô nós vai criar o estatuto dos entregadores fascistas a primeira já é isso aqui não pode ser não tem que abdicar da ideia de querer ficar rico aqui nós queremos mudar o mundo aqui não tem ninguém querendo ficar rico não é voto de pobreza que os caras confundem com voto de pobreza né? que acham que você fica falando essas ideias que tá fazendo voto de pobreza não é nós queremos viver melhor mas pra nós viver melhor todo mundo tem que viver melhor irmão porque eu vou ficar vivendo melhor aqui na minha vida tipo assim ó eu tenho um problema com o vencedor eu tenho um problema meio íntimo com o cara que se sente um vencedor eu não quero vencer em nada eu não quero vencer em nada eu quero convencer de que eu tenho minha verdade eu quero convencer o mundo da minha verdade eu não quero vencer essa ideia de vencer é zoada mano em todos os aspectos dos pequenos aos grandes mano nós não temos que vencer nada mano não temos que vencer a eleição nós não temos que vencer na vida esses bagulhos é zoada isso que tá destruindo nós esse egoísmo nosso porque o pessoal acha que o capitalismo é uma coisa controlada pelo homem o capitalismo já é uma coisa autônoma já tem uma inteligência artificial já opera sozinho mano tudo que acontece aí já opera sozinho mano por causa do ego e o que que alimenta isso o nosso egoísmo mano de querer vencer nós quer vencer mano tem que parar tem que abdicar dessa ideia de querer vencer mano nós tem que olhar pro companheiro do lado e falar assim mano nada a ver esse bagulho de sair correndo né pra vencer por que que nós não ficamos aqui bate um papo e vive bem faz um café aí vamos trocar umas ideias essa é a minha visão certo eu não tô falando que também eu vou sair por aí colocando isso na cabeça de ninguém porque a minha visão é a seguinte ó eu não tenho o poder eu não tenho o poder de mudar a sua ideia ninguém tem o poder a vida te convenceu a ser quem você é e a vida me convenceu a ser quem eu sou certo aí o que que eu faço eu saio contando a minha verdade por aí se a minha verdade estiver no seu coração nós vai se conectar nós vai ficar amiga e vai pra luta junto porque nós temos uma verdade em comum entendeu e aí eu parto da ideia de que que a mentira não tem como matar a verdade por mais que você pode contar mil mentiras ela não mata uma verdade agora uma verdade serve pra matar mil mentiras então o que que eu acredito que até as pessoas que tem muita mentira no coração e a verdade tá lá pequenininha quanto mais a gente se unir mais a gente ficar grande mais a gente ficar forte mais a nossa voz da verdade for aumentada vai chamar essas vozes pequenininhas que tá lá e vai aumentar e vai matar as mentiras é nisso que eu acredito é por esse caminho eu não acredito em revolução os caras ficam me chamando de comunista é engraçado isso eu acho que eu vou tatuar comunista no meu peito sabe por quê? porque os meus inimigos me chamam de comunista e os meus amigos me chamam de comunista eu não tenho nem pra onde não tem nem ninguém a única coisa que fala a única pessoa que fala que eu não sou comunista é eu eu falo assim eu não sou aí os caras falam assim por que Galo que você não é? eu falo porque eu nunca li o Marx eu nunca li o Capital eu nunca li o Manifesto como é que eu vou falar que eu sou uma coisa que eu não sou? eu tenho que saber mano que eu sou você tá ligado? e aí é um bagulho é um bagulho muito engraçado eu falo pra caralho pode tomar eu falo não, não, não mas o que eu ia falar é isso primeiro que tá todo mundo não sei se tu tá conseguindo acompanhar os comentários mas tá todo mundo felizasso com a troca de ideias que tu tá mandando com a letra que tu tá mandando irmão essa consciência de classe que tu demonstra é uma parada tão poderosa eu falo muito isso que a galera falo que é sempre muito bonito quando a pessoa tem entusiasmo na fala porque ela vive o que ela diz isso é um problema eu já vi várias vezes tô fazendo uma crítica ao que é a esquerda organizada no Brasil a crítica é uma crítica da prática mesmo da desconexão com os territórios da desconexão com a realidade concreta das pessoas na ponta do sistema onde estão as grandes contradições e é muito massa quando tu vive o que tu diz eu tô vendo aqui a Nádia várias outras pessoas aqui a Luara pessoas que constroem também no cotidiano nos territórios na cidade no campo nas florestas e todo mundo tem essa pegada nesse sentido de que ou a gente tá onde estão as grandes contradições ou não tem não tem nenhum futuro não se basta só na palavra só ficar falando tem um monte de gente que fala e não faz nada é muito massa esse trabalho que tu tá construindo irmão então isso que eu não gosto porque assim ó meus amigos comunistas eles acham que eu li o Capital eles vêm falar comigo do Capital achando que eu sei do Capital não sei nada desse bagulho ó eu aprendi uma palavra nova que eu não paro mais de falar que é Praxis a professora Silva me ensinou a palavra Praxis aí eu só fico falando Praxis agora pra falar que eu sei um pouquinho aí ó qual que é a fita? você vê os stalinistas não gostam dos trotskistas né aí eu chego no meio da conversa eu falo assim vocês não é tudo comunista mano vocês não é tudo comunista ou esse bagulho vocês não gostam de vocês mesmo e aí quando você acha que a briga já tá feita chega um anarquista no meio chutando todo mundo tá todo mundo errado isso aí aí você fala vixe mano os caras não gostam dele mesmo é igual a esquerda mano é igual a esquerda a Glaze Hoffman não gosta do Ciro Gomes o Ciro Gomes não gosta da Glaze Hoffman aí eu falo assim mas vocês não querem tudo ajudar os trabalhadores? qual que é a de vocês mano? ô para de picuim aí vamos trabalhar mano para de picuim vamos trabalhar eu sou assim mano para de picuim vamos trabalhar os caras ficam ó já teve pessoal que fica querendo fazer eu falar mal do Lula eu não falo mal do Lula sabe por que eu não falo mal do Lula? não é porque o Lula não deu uma vacilada mas não é porque o Lula não deu umas vaciladinhas é porque já tem muita gente falando é eu que vou falar mal dele? sai fora eu não vou dar a cabeça dos meus companheiros na bandeja pra ninguém eu não dou a cabeça dos meus companheiros na bandeja pra ninguém mano sabe o que eu aproveito das vaciladas do Lula? eu olho e falo assim ali é onde eu não posso vacilar é isso irmão porque o Lula porque o Lula é é porque o Lula é importante para mim irmão o Lula representa muita coisa para mim aí o povo vai querer colocar eu para falar mal do Lula sai daí nunca que vocês vão conseguir isso na vida de vocês que massa meu irmão e deixa eu te perguntar Galo uma parada que que eu vejo assim que não só tu traz essa consciência mas tu tem uma pegada organizativa muito forte porque no fim das contas uma coisa que que fica muito marcada assim na gente porque ter boas ideias sonhar com uma sociedade sem exploração a partir do trabalho sem opressão de gênero de raça de sexualidade de nacionalidade e até uma sociedade que não destruiu a natureza isso é até fácil de imaginar mas é difícil executar essa é a tarefa histórica da história das revoluções e que até hoje a gente não concretizou para valer a gente precisa fazer isso então tu tem uma pegada organizativa que eu acho muito massa se tu puder contar um pouquinho de como é que está entregadores antifascistas como é que tu como é que tu faz essa ideia mesmo de trazer da teoria para uma prática cotidiana organizada e revolucionária mesmo ah eu já eu sou sincero eu falo assim você está fodido certo você chegou aqui você está ferrado sabe por que você está ferrado porque a luta não vai acabar amanhã a luta é para a vida toda então você já arrumou um B.O. na vida de vocês aí eu faço assim sabe como é que os líderes estão surgindo nos entregadores antifascistas quem levanta a mão eu falo assim todo mundo é entendido todo mundo que está nos entregadores antifascistas tem que estar entendido você tem que chegar na entendida na caminhada você não pode chegar moscando né você tem que chegar já entendido eu falo assim você tem que saber por que você ama e você tem que saber por que você odeia senão você está moscando você tem que saber por que você ama e saber por que odeia normalmente as pessoas não sabem por que ama e não sabem por que odeia certo então eu falo isso para os caras então tem que chegar entendido aí o cara fala assim ô galo sabe o que eu acho que podia fazer eu falo não sei mas você tem cara de líder e você devia assumir essa bronca porque você quer fazer puxa o bonde eu estou louco para encontrar gente que quer fazer igual eu para nós fazermos juntos você está ligado aí os entregadores antifascistas já tem na Bahia o cara o entregador da Bahia ele me liga assim e fala assim ô galo eu sou entregador eu sou entregador da Bahia eu sou acho muito bacana essas ideias de antifascista eu sou antifascista sou entregador aqui na Bahia eu falei você quer puxar o bonde dos entregadores antifascistas aí na Bahia ele quer eu falo eu já colo uma patente de líder eu falo você é o líder e toca o bonde na Bahia faz o bagulho crescer na Bahia aí nós está já tem Bahia Pernambuco Brasília Espírito Santo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e os caras é tudo empolgado vamos fazer acontecer vamos lutar por quê? porque nós temos uma estratégia de luta nós não estamos buscando nós temos uma estratégia de luta não é uns caras que é vamos parar não é parar como que nós vamos parar como que nós vamos fazer por que caminho que nós vamos transcorrer porque o que eu falo para os companheiros é o seguinte que política não é essa conversa fiada que o Rico contou para nós que política é suja política é uma ferramenta de transformação que o trabalhador tem que se apoderar dela para se empoderar se apoderando dessa ferramenta chamada política nós vamos se empoderar então o que eu acredito todas as políticas que querem empoderar o trabalhador tem que se unir política de rua política sindical política partidária política do pepe tiquista tiquitista comunista trotisquista stalinista tudo isso e vem vamos empoderar o trabalhador e para de esses caras ficam de quiaquinha no boteco para de quiaquinha no boteco e vamos 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 fazer os bagulhos então eu o trabalhador e vamos para cima ajudar o trabalhador como é que nós vamos ajudar o trabalhador mas nós vamos levar uma nós temos projeto de lei nós temos abaixo-assinado nós vamos anexar no abaixo-assinado nós vamos arrumar um político institucional uma hora aí para padrinar o projeto e ir lá e protocolar no dia nós vamos fazer uma essa vai ser a vitória e aí depois disso nós dá sequência na luta porque a luta é para a vida toda é nisso que eu acredito aí nós luta o que depois que nós reconquistar isso é fogo no Brasil tem que lutar para reconquistar as coisas depois que nós reconquistar a CLT o que nós faz? nós luta para melhorar a CLT e fica levando uma eu gosto de trabalhador que leva uma igual o trabalhador que um dia eu fico imaginando o primeiro trabalhador que chegou no patrão dele e falou assim ô patrão deixa eu falar uma fita para você eu acho que nós merece descansar 30 dias nossa o patrão desse cara deve ter ficado doido eu sou assim eu gosto de levar uma eu fico inventando coisa para levar uma para o meu patrão ô Galo sabe uma parada que eu acho muito massa também porque tem muita gente que acredita e fala assim pô nós estamos vivendo quarta revolução industrial um senso comum conservador terrível com fundamentalismo religioso com fascismo com a ideia do empreendedorismo e tal então a gente tem que pegar leve tem que ir pela beirinha eu sempre falo e eu vejo muito assim você também que eu acho muito massa que é o contrário a gente tem que ser antissistêmico tem que radicalizar de vez falar de tudo que a gente defende porque é isso que encanta na verdade não é o meio do caminho que encanta as pessoas é o que a gente sonha lá na frente o que o sonho é botar no lugar e eu vejo que tu faz uma fala tu faz uma fala de gênero tu faz uma fala racial tu faz uma fala contra todo tipo de opressão é muito massa essa conexão que tu faz mas como é que tu vê o teu diálogo com os irmãos ali da entrega como é que tu vê esse debate que as pessoas falam que é impossível e todas as vezes que a gente está construindo as coisas no território a gente vê que é perfeitamente possível se a gente mostra o horizonte lá na frente você sabe quem é que leva a minha voz para os companheiros os caras porque não tem quem te divulga mais do que o cara que te odeia o cara que ele te ama ele te divulga mas depois ele cansa o cara que ele te odeia ele trabalha 24 horas divulgando você então eu acho que vai no automático vai chegar a hora que vai começar a aparecer uns caras do nada porque esses caras que me odeiam eles é bom eles ficam lá o galo é um ator contratado pelo The Intercept eles criam um texto eles fazem uma arte daqui a pouco eu vou entrar no grupo vai ter eu com ações com martelo e com chifre assim o galo quer trazer o comunismo para as motos tá ligado e os caras fazem coisa que nem eu consigo fazer uma arte eu não consigo fazer uma arte para me divulgar eu não consigo parar para fazer uma arte para me divulgar os caras param para fazer uma arte para tentar ferrar a minha vida só que eles não sabem o que eles estão divulgando eles estão divulgando divulga aí divulga aí continua me odiando eu também não ligo não entendeu um dia sabe o que eu acho que vai acontecer eu acho que esses companheiros vão chegar em mim e vão falar assim caramba galo nós perdemos o maior tempo com aquelas ideias lá bolsonaristas de empreendedorismo sabe o que eu vou fazer eu vou olhar no olho do companheiro e falar assim mano deixa a quieta sair e só vamos só vamos vai toma sua foice toma seu martelo e vamos é isso meu irmão é saber ganhar também eu tô brincando eu tô brincando que eu não vou eu não vou dar foice e martelo para ninguém que eu falo assim eu não sou comunista eu não sou mesmo que eu não entendo eu falo que eu sou anticapitalista certo eu tô aí para falar mal do capitalismo porque não deu errado e não deu errado para mim só que sou pião deu errado para o cara que é rico que acha que comprou o amor da esposa dele porque ó eu falo assim ó os ricos é assim que eu provo que o capitalismo deu errado ó os ricos é fã do batman e os pobres é fã do coringa né só que o rico ele acha que ele é o batman mas ele é só a capa do batman sabe por quê porque o bruce wayne mesmo o dinheiro nunca acaba você já percebeu que o dinheiro do bruce wayne não acaba ele compra ele faz as tecnologias ele faz bate caverna ele faz avião ele faz mano do céu eu recebo um salário se eu recebo o trabalhador recebe um salário num dia dois dias depois já acabou mano o dinheiro do bruce wayne nunca acaba mano aí os ricos acham que eles é o bruce wayne só que é só a capa do batman porque por debaixo da capa é um cara endividado é um cara endividado morando num apartamento em Moema achando que ele é o batman mas é só a capa por debaixo ele tá ó meu Deus do céu tô cheio de dívida pra pagar e nós tem essa mania de achar que vencer na vida é ser o vizinho que comprou um carro melhor o sistema fica falando pra gente você tem que ser mais rico igual o seu vizinho mentira sabe o que o cara tá falando tá falando assim ó você tem que ser mais endividado essa é a verdade os caras ficam falando aqui ó compra, 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 compra aí depois que você compra eles falam assim ó paga, 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 paga com todos não é com um, não é com dois não é com todos o sistema capitalista faz com todos mano então qual que é a ideia é nós sair contando essa verdade porque é uma verdade quer outra verdade existe força de trabalho sem patrão não existe patrão sem força de trabalho é uma verdade é só nós sair por aí contando essa verdade e pronto não precisa nem ficar batendo cabeça é só falar a verdade porque essa verdade ela tá pequenininha até no coração do patrão lá que tá achando que ele é fodão que ele comprou o amor da esposa dele mentira ô Ricão você não comprou o amor da sua esposa você comprou a presença ela tá ali mas ela não te ama ela tá enchendo a cara de cachaça pra aguentar você certo? porque você tem dinheiro entendeu? o sonho do Rick é comprar tudo né? comprar tudo é comprar amor comprar verdade comprar carinho comprar amizade só que essas coisas não se compram e o ódio do Rick por isso que o capitalismo odeia tanto essas coisas simples amizade sabe? carinho, afeto, amor ele tenta desumanizar a coisa por quê? porque ele não pode comprar mano aí ele tenta destruir essas coisas bonitas porque ele não pode comprar mano por que que ele por que que o capitalismo por que que o capitalismo desculpa, desculpa parça pode falar pode falar não, pode falar não, não, não pode falar adorando o que eu ia falar é que as pessoas as pessoas as pessoas não falam que você é comunista à toa não porque muito que você fala faz parte da formulação comunista uma coisa que eu vejo também por exemplo que não só da formulação comunista mas muito que você fala é muito parecido da formulação dos povos latino-americanos do bem viver essa ideia dos bons conviveres de você pensar uma abundância a partir da coletividade a sua relação com a tua comunidade no sentido de não explorar a pessoa do lado não competir com a pessoa do lado mas você se complementar e manter inclusive uma relação com a natureza diferente como parte da natureza enfim, esses bons conviveres que levam a gente para uma sociedade boa uma sociedade bela são uma parada que os povos indígenas latino-americanos deixam de legado cotidiano para a gente então no fim das contas você vê que tem várias formulações tanto o bem viver quanto a formulação a partir do comunismo do ecossocialismo essas coisas estão todas dialogando dentro do mesmo horizonte e isso se dá muito mais a partir para ser real precisa ser a partir da prática então é por isso que as pessoas quando vem uma prática falam é isso é isso que a gente estava procurando esse cara aí que está dialogando com a quarta revolução industrial com o mundo do trabalho com o exército industrial de reserva tu traduz tudo na tua fala irmão é isso aí aí ó a coisa que mais me deixou feliz foi um companheiro entregador antifascista que ele bateu a bicicleta dele no buraco e ele aqui em São Paulo ele é o que mais troca ideia comigo de luta vamos pra cima e do nada ele estava desanimando falando assim ô galo vou ter que dar aí o bagulho está louco pra mim quebrou minha bike eu preciso até de outro Trump e tal fiquei mó chateado falei caramba mano meu caramba não mano e aí beleza aí ele contou a história dele no Instagram olha as ideias aí ele contou lá porque nós temos essa ideia nós estamos com problema nós vamos lá pro Instagram fala assim mano estamos com problema alguém pode ajudar aí né é assim que nós faz por enquanto certo aí ele mostrou lá a bike dele que quebrou aí uma seguidora dele de gente boa foi lá e fez uma vaquinha meia noite quando deu 6 horas da manhã bateu mil na madrugada bateu mil pra comprar uma bicicleta nova pra ele aí engraçado que a seguidora falou assim olha só olha só como os caras me enchem de orgulho me deixa mal feliz eles nem sabem a mulher pegou e falou assim Bonini você pensa pequeno por que que você não pede uma bicicleta com motor sabe o que que o Bonini falou ele falou não porque polui polui eu não gosto de poluir nada eu não quero uma bicicleta com motor é eu falei caramba vamos lá os caras que eu tô andando eu acho eu achei os caras certos que massa meu irmão que massa é isso que é da hora uma coisa que eu ia te perguntar assim as pessoas quando elas quando elas veem tu falando eu tenho certeza que elas se sentem motivadas a ação né porque uma uma potência assim que a gente tem quando a gente se expressa a partir de uma realidade concreta ali né e de uma consciência de classe bem localizada no tempo presente assim porque no fim das contas meu irmão tu tá falando do grande desafio do nosso tempo que não tem jeito ou a gente transforma esse sistema ou é barbário a destruição do planeta então tu se conecta realmente com o que tá ali que é muito maior do que a aprovação ou não do governo Bolsonaro que é terrível a gente sabe disso mas que é muito maior que é sistêmico né então no fim das contas quando tu fala as pessoas se sentem motivadas pra ação e que tipo de ação que tá sendo convocada agora acho que seria massa tu falar do dia primeiro também a forma que tu tá vendo essa construção e também até de várias armadilhas porque eu vejo as vezes as pessoas falando assim vamos boicotar os aplicativos e tal mas sem pensar numa alternativa pros trabalhadores né uma coisa é diferente uma coisa é o dia primeiro a paralisação fortalecer no sentido da ação coletiva né seria massa tu falar disso a Sabrina que é minha companheira do Tese Onze que inclusive me pediu pra fazer essa pergunta pra tu como lidar com as pessoas pra elas não irem por uma ideia vazia desconectada da ação coletiva de boicote aos aplicativos sem pensar uma alternativa pro trabalhador eu queria muito ouvir você sobre isso irmão tá eu vou falar isso aí na sequência porque a greve é um pouco mais importante mas aí eu vou falar na sequência ó a greve nós entregador antifascista nós é contra o fascista né mas nós também é contra o fascismo e é duas coisas diferentes por quê? porque o fascista tá lá né e o fascismo tá aqui perto de nós não quer dizer que nós não podemos ser fascista qual que é uma das atitudes mais fascistas que eu considero você querer se apropriar da ideia de alguém isso eu acho fascista pra caramba você querer se apropriar da ideia de alguém e principalmente do movimento de alguém igual aconteceu em 2013 vocês lembram o que aconteceu em 2013? aquilo foi fascismo certo? o cara chegou e tomou um movimento que não era nada com aquilo e virou outra coisa certo? virou uma coisa que hoje eu não uso nem camisa mais da seleção brasileira de tanta vergonha com o sinto daquilo certo? então qual que é a fita? a greve nacional ela não é um movimento que os entregadores antifascistas iniciou só que os entregadores antifascistas apoiam por que os entregadores antifascistas apoiam? porque nós não estamos nem aí se o mano é bolsonarista tiquitista estalinista periquitista nós achamos que nós temos um comprimento em comum e nós temos que nos juntar e ir para a luta é isso que nós acredita certo? independente se a nossa luta é por aqui e a luta do outro é por ali se agora nós temos uma luta centralizada para atingir um objetivo que é geral vamos nessa certo? só que nós temos que tomar cuidado porque agora nós temos uma voz ampla certo? agora nós temos uma voz ampla nós temos um nome maior então o que a gente fala tem peso e as pessoas podem achar que os entregadores antifascistas são os líderes da greve não que os entregadores antifascistas não teriam orgulho de ser o líder de uma greve nacional mas não somos então como não somos temos que dizer não somos entendeu? a greve nacional é um movimento apolítico eles não gostam de política eles não gostam de política eles não querem envolvimento com a política de jeito nenhum de esquerda de direita de cima de baixo eles não querem certo? nós entregadores antifascistas não temos nem como dizer para vocês que nós não é de esquerda vocês já sabem não sou nem dizer então o que acontece a gente tem que tomar cuidado para não misturar as bolas a greve é uma coisa os entregadores antifascistas é outra os entregadores antifascistas apoiam a greve do dia 1º de julho mas nós não somos os idealizadores nem os organizadores nem a liderança nós somos simplesmente os caras que apoiam que acreditam que nós temos que se unir independente se o Brasil está estranho é assim que eu falo independente se esse Brasil está estranho nós temos que se unir é porque nós é trabalhador aí eu não vou deixar de me unir com o companheiro porque o companheiro está achando que é empreendedor ou porque o companheiro achou que o Bolsonaro ia dar uma arma para ele eu vou deixar de me unir com ele para fazer ideia não não o cara apaga a veneno igual eu o cara é a mesma fita que eu independente se ele pensa diferente que eu entendeu então a minha visão é essa só que nós tomamos cuidado porque é igual aconteceu na Globo hoje lá no G1 o G1 colocou como se os entregadores antifascistas fossem o pá porque eles estão na birinha com o Bolsonaro qualquer coisa que eles tem para atacar o Bolsonaro eles usam então a greve do dia 1º de julho é contra o Bolsonaro mentira a greve do dia 1º de julho não é contra o Bolsonaro eu sou os entregadores antifascistas é agora a greve do dia 1º de julho não é entendeu? tanto que hoje eles até consertaram lá conversou lá com eles lá eles consertaram pelo menos nisso aí eles foi eles foi eles foi da hora consertou o barato né? e é um processo né Galo uma coisa que eu vejo é que assim realmente pode ter uma intenção desse processo organizativo de justamente abarcar todo mundo e as contradições elas vão surgindo cada vez mais porque no fim das contas a concentração de renda dentro dos grandes aplicativos só cresce a opressão sobre os trabalhadores só aumenta a conexão que faz isso com uma reforma trabalhista promovida não só por esse governo mas pelo governo anterior também vai colocando vai sedimentando essa ideia de que explorar o trabalhador é algo possível de que você concentrar propriedade e renda é uma coisa possível inclusive elogiável ali como grandes empresas do século 21 ali fazendo a diferença grandes inovadores criativos disruptivos no fim das contas essa ideia ela vem a consciência prática a ação prática de vocês vai mostrando as contradições das pessoas uma coisa que me marca muito por exemplo Galo eu queria que tu falasse também de ação prática no dia primeiro quem é entregador pode fazer quem é pessoa que tem um aplicativo instalado pode fazer e tal mas uma coisa que sempre me chocou muito por que os trabalhadores da Uber em países europeus por exemplo recebem proporcionalmente também são explorados profundamente explorados pelo mesmo aplicativo mas recebem mais numa proporção do que os trabalhadores do Brasil isso é uma coisa que sempre me chocou muito a tecnologia é exatamente a mesma só que aí eles se sentem ainda numa tranquilidade na periferia aqui do capitalismo de explorar mais o trabalhador brasileiro do que o europeu pelo exatamente o mesmo serviço isso é uma coisa que sempre me chocou demais irmão eu acho eu acho que é porque você pode colocar em escala tipo assim os países e pessoas né países e pessoas então tipo assim vamos lá colocar em escala a coisa eu acho que privilégio é uma coisa que come direito o privilégio se alimenta de direito certo pra você ter um privilégio é porque alguém tá sem direitos você tem você tem o privilégio de ser um playboyzinho que acorda meio dia é porque sua mãe acorda cedo isso aí pra garantir você dormir até meio dia certo então o seu direito então o seu privilégio de dormir até meio dia tá comendo o direito da sua mãe que poderia estar descansando um pouquinho mais certo então privilégio come direito o que que eu acho que os caras é privilegiado eu não vou olhar pra França como se a França fosse um país privilegiado a França é um país privilegiado é porque porque que o Nike os caras falam assim Estados Unidos é um país maravilhoso porque o Nike lá é barato é barato lá porque é caro aqui vocês não se tocou vocês não se tocou porque é barato lá porque é caro aqui mano só é barato lá porque é caro aqui é mano então é essas coisas só que essas coisas parece simples de falar mas é no dia a dia por isso que os caras falam assim ô galo qual que é a sua você quer ser o Lula e eu falo assim eu não quero ser o Lula eu quero ser o Paulo Freire vocês que não ficam olhando direito pra mim vocês tem que prestar atenção no que eu quero porque o Brasil tem essa coisa sabe o que eu acho zoado no Brasil que todo trabalhador que levanta a voz pra passar um pouquinho de consciência os caras já querem transformar num Lula sim e nós não precisamos só de Lula sabe o que nós o Brasil o Brasil tem falta de o Brasil precisava de mais Steve Bickles mais Mahatma's Gandhi mais Martin Luther King mais Emiliano Zapata mais Tupaco Amaros tá ligado mais Simão Bolívar tá ligado precisava de mais pessoas assim mais políticos políticos de rua políticos de rua e aí quando surge um político de rua os caras já ficam doidos pra transformar em política institucional pra ganhar alguma coisa ô para com isso não é que eu desrespeito a política institucional eu não desrespeito eu tenho respeito foi ontem que o Suplicy fez aniversário? não sei não sei dizer não sou a melhor pessoa eu gosto do Suplicy eu gosto do Zé não sei isso não eu gosto do Zé eu gosto do Suplicy o Suplicy uma vez ele foi morar na favela e aí o repórter perguntou Suplicy o que você tá fazendo aqui morando na favela ele falou eu queria saber como é que era morar na favela desde essa época aí eu gosto do Suplicy ontem eu tava sem jeito de mandar um feliz aniversário pra ele eu falei que ele segue nós lá o Suplicy eu falei vou mandar um feliz aniversário pro Zé porque eu gosto do Zé então eu não tenho problema nenhum com a política institucional é que eu acho que a política institucional quando vê um cara assim igual eu fica doida pra transformar o cara institucional também e mano a política de rua é importante mano nós tem que se unir nós tem que se unir porque o que eu acredito que essa política aqui a política do Punho Cerrado ela diz o que ela quer e a política da caneta vai lá e cria um projeto pra nós então nós vai lá grita o que que nós quer e o da caneta escreve um bagulho pra nós nós grita o que nós quer e o da caneta escreve um negócio pra nós é nisso que eu acredito e o sindicato faz o que? protege tudo o sindicato protege tudo então tudo esses políticos tudo esses políticos que querem empoderar o trabalhador tem que parar de ficar de picunha no boteco e vir empoderar o trabalhador mano certo mano? é isso no fim das coisas as coisas vêm de fora pra dentro não de dentro pra fora tem uma visão equivocada que as coisas nascem a partir do parlamento mas as coisas só tem força de mudança social se vêm de fora pra dentro como tu falou vem da rua pro palácio vem da rua pro parlamento até que não exista mais palácio inclusive até que o poder popular realmente seja o que domine então é massa quando tu coloca isso nessa perspectiva porque tá vindo período eleitoral aí e tem muita gente acreditando que eleição é um fim em si e não é um fim em si de coisa nenhuma na verdade pode ser o nosso fim se a gente encarar aquilo ali como um fim em si o fim o nosso caminho só é construído a partir de fora a partir do cotidiano a partir dos territórios que as pessoas que tem uma ideia de emancipação se afastaram tanto com o tempo né irmão? que é muito massa que tu tá promovendo essa conexão massa demais sabe o que eu acho? eu acho que tem companheiros na história que eles surgiram com a ideia de mudar o mundo a mesma ideia que eu tenho de mudar o mundo aí depois eles trocaram essa ideia de mudar o mundo pela ideia de vencer agora nós queremos vencer e aí foi onde a coisa se perdeu mano esse bagulho de vencer é zoado mano esse bagulho de vencer é zoado nós temos que tirar esse bagulho de coração porque eu penso assim eu não sou o Marx certo? mas eu vou tentar escrever um pouquinho do capital aqui pra mim a raiz ela é egoísta o tronco é capitalista os galhos é racismo fascismo homofobia tudo aí que nós conhece e o fruto é os Bolsonaro não adianta ficar batendo no fruto não adianta ficar batendo no fruto nem cortando os galhos tem que picar o machado no tronco mano porque a raiz é difícil de arrancar vamos ser sinceros nós não vamos deixar de ser egoísta amanhã é muito difícil arrancar a raiz egoísta nossa nós é tudo egoísta nós é tudo egoísta certo? mas se nós picar o machado no tronco a gente vai ter tempo de viver e se olhar se entender e entender como é que nós vamos arrancar essa raiz egoísta de nós mano que nós é egoísta demais nós seres humanos comunistas tiquitistas periquitistas todos mano é egoísta parça capitalista neoliberalista xiista tudo é egoísta parça tudo se resume em egoísta todos esses istas coloca dentro dos egoístas nós é tudo egoísta é nisso que eu acredito eu sou eu sou eu sou egoísta certo? eu tenho que lutar contra nós temos que lutar contra isso que esse bagulho é zoado exato esse bagulho de querer vencer é zoado é da hora mudar o mundo eu sei que parece uma coisa infantil vamos mudar o mundo não parece nada infantil irmão nunca deixem dizer que isso é infantil essa é a pergunta chave se a gente não perguntar essa pergunta chave a gente nunca vai se habituar a ser o que a gente precisa ser pra fazer a nossa tarefa histórica o problema de estratégia é isso Galo sabe o que eu vejo? as pessoas pensam assim o que a gente é como é que a gente melhora um pouquinho a nossa atuação e aí onde é que a gente pode chegar sendo que na verdade a pergunta é onde é que a gente precisa chegar e portanto o que a gente precisa ser isso faz as pessoas entenderem que se está afastado do território está errado e nunca vai a lugar nenhum faz as pessoas perceberem que se não estão falando da sociedade lá da frente está errado e nunca vai a lugar nenhum conciliação mediação não vai levar a lugar nenhum na soma de todas as crises que a gente vive então falar de mudar o mundo não só não é infantil irmão é o necessário tu está fazendo o necessário da hora da hora eu falo que eu sou um doido e sai falando por aí que quer mudar o mundo para ver se eu encontro outros doidos para andar comigo você encontrou mais um pelo menos eu falo muito isso eu já estou com um monte você é mais um do monte nós já é um monte nós já é um monte daqui a pouco nós é quase o Brasil inteiro você vai ver você vai ver que bom eu penso assim eu penso assim dia primeiro deixa eu te perguntar porque a live por mim eu ficava conversando com você aqui o dia inteiro porque eu estou vendo que a galera está se amarrando demais tanta gente massa aí trocando ideia comentando muita gente que luta a vida toda em cada cantinho porque as vezes as pessoas acham que só manifestação de rua que muda o mundo a manifestação é fundamental mas tem resistência no território tem resistência no mundo do trabalho tem ação de solidariedade numa pandemia que sacrifica muito mais para a população mais pobre majoritariamente negra majoritariamente periférica então tem muita luta condensada e eu estou vendo que essa galera está aí curtindo vocês se amarrando muito está dizendo irmão agora no dia primeiro o debate do egoísmo por parte das pessoas vai ter que perder para a consciência de classe irmão como é que são as ações concretas de quem é trabalhador entregador de quem é usuário de aplicativo como é que a galera fortalece essa batalha aí conjunta ó veja bem não tem essa de dizer que chegou uma tecnologia nova e nós não vamos usar isso aí é besteira é igual a gente fala ó igual a uberização não vai ter como barrar a uberização da mesma forma que não teve como barrar a revolução industrial ela vai ocorrer o que ela não pode acontecer da forma que a revolução industrial aconteceu porque se o neoliberalismo é um desdobramento do capitalismo a uberização é um desdobramento da revolução industrial certo aí a gente tem que aprender com a revolução industrial né onde que errou o ponto ó chegou uma tecnologia nova uma máquina não chegou uma máquina pra que tinha que servir a máquina pra ajudar o trabalhador produzir mais aí o patrão ia ficar feliz que estava produzindo mais aí o patrão ia fazer o que já que você está produzindo mais eu estou ganhando mais vai descansar mais com a sua família trabalha menos eu vou colocar você agora pra você trabalhar menos e poder ficar mais viver mais com a sua família bacana pra isso que deveria servir as máquinas nova tecnologia pra auxiliar o trabalhador viver melhor o que que aconteceu o patrão egoísta egoísta nem capitalista egoísta egoísta o que que ele fez ele viu a máquina falou hum quer dizer então que essa máquina faz o serviço de 10 então vou mandar nova embora é isso vou ficar só com 1 certo então o que que ela foi feita de forma irresponsável as pessoas tinham que ter regado não peraí as máquinas é da hora mas você está agindo irresponsável então qual que é a minha ideia a minha ideia é a tecnologia é da hora a uberização da hora vamos uberizar a coisa mas vamos uberizar de forma responsável vocês querem crescer pisando na cabeça dos outros vocês querem ir na tv pagar de bonito falar que agora nós já é unicórnio em poucos meses sai daí mano vocês querem ser unicórnio porque vocês pisou na cabeça dos outros vocês cresceram porque vocês pisou na cabeça dos outros entendeu eu queria ver vocês cresceram assim assinando a carteira do pessoal queria ver vocês cresceram assim porque o preço de mercado deles está estabelecido em cima do não vínculo empregatício exato então o que que eles o que que eles fazem luta contra o vínculo empregatício porque engana a nossa luta é por alimentação você acha que doía pra eles dar comida pra nós nada eles ainda faziam propaganda na tv só de propaganda com isso pequenininha só de propaganda com isso mas por que que eles não dá porque deixa rastro de vínculo e se der vínculo o que que acontece com o valor de mercado deles cai cai então o valor de mercado deles está em cima da exploração mesmo em cima da exploração o que que nós tem que fazer mostrar pros caras que eles não podem comprar o mundo mano o rico acha que o mundo é o parque de diversão dele mano não é ricão não é não é seu parque de diversão você não vai chegar e fazer o que você quiser e posar de bonito na foto venceu venceu pô mano venceu nada truta certo venceu nada a ideia é o seguinte qual que é a fita fazer regrar a coisa não é deixar de usar a tecnologia então você que acha que deixando de usar a tecnologia você tá ajudando você não tá ajudando você tá atrapalhando porque você tá deixando as pessoas tem pedido lá mano só que no dia da greve você pode ajudar nós certo os entregadores antifascistas eu posso falar uma fita pra você nós não vamos fazer uma greve em Brasília nós vamos fazer um festival de acanga naquela porra lá um dia certo vocês vão ver vai todo mundo vai entregador vai enfermeira vai todo mundo porque todo mundo entende que a uberização é um problema que vai pegar todo mundo então vai todo mundo na mesma bala aí sabe o que nós vai provar? que uma classe trabalhadora inteira se uniu pra ajudar os entregadores que estavam na linha de frente do problema e aí nós vai virar uma classe trabalhadora fodida unida cabulosa e aí os patrões vão ficar em choque aí os patrões vão ficar em choque é isso que eu quero levar uma com o patrão e ensinar os companheiros a levar uma com o patrão nós temos que levar uma com o patrão tem que chegar no patrão e falar assim ô patrão nós merece descansar 30 dias só pra ver os caras bravos só pra ver os caras bravos só pra ver os caras bravos é isso que eu acredito massa demais massa demais Galo no fim das contas isso que tu falou sabe o que me lembrou? uma vez pouco mais de uma década atrás no México em 2006 as professoras e professores começaram uma greve em Oaxaca acamparam lá na praça central e o governo bateu reprimiu perseguiu que nem persegue você te bloqueando nem persegue os entregadores bloqueando e a galera resistiu gradativamente os estudantes se juntaram os professores depois as famílias dos estudantes depois o comerciário depois o motorista do ônibus depois o camponês cara quando viu aquilo ali virou uma assembleia popular imensa a galera fez barricada nos territórios tudo na cidade inteira tomaram poder por mais de 4 meses tomaram poder e governavam por assembleias populares olha a potência que tem e eu vejo eu vejo a luta dos trabalhadores entregadores tão bem localizada irmão que tem esse potencial de atrair consciência de classe solidariedade de classe e pautar realmente para um levante de luta de massa nós precisamos porque senão aquilo que tu falou ou é o fascismo do bolsonarismo ou são os militares ou essa direita liberal que mantém que dizem discordar do Bolsonaro mas concordam em todo o seu programa econômico só um levante da luta de massa pode botar realmente o projeto popular no lugar do que está então é fundamental o que você está falando você sabe que eu vejo todo mundo como entregador por exemplo o jornalista ele entrega ele entrega a informação certo eu vejo todo mundo como entregador os caras não estão ligados os caras acham que eu vejo só os caras da baixa de entregador eu vejo todo mundo de entregador o jornalista ele entrega informação certo o jurista entrega as leis né o juiz entrega as leis certo o que nós estamos fazendo aqui entregando informação também para o pessoal certo então todo mundo entrega enfermeira entrega cuidados o médico entrega saúde né e aí vai mano todo mundo entrega alguma coisa se você não entrega alguma coisa você se entrega morou todo mundo é entregador e eu vou mostrar nesse dia nesse festival de Iacanga lá na frente de Brasília no dia que nós for voltar esse projeto de lei para dar alimentação para nós e eu vou provar para todo mundo todo mundo aqui é entregador enfermeiro enfermeiro caminhoneiro todo mundo aqui é entregador classe trabalhadora é uma luta da classe trabalhadora para regrar a uberização e não deixar acontecer o que aconteceu na revolução industrial não vai arrumar um problema né mas é isso mesmo não ligo é isso mesmo que nós temos que fazer e coisa e eu acho que agora o que aconteceu eu quero deixar muito claro isso mano os políticos institucional por que que eu falo que eu não quero ser político institucional porque aí os caras vão ficar com medo de mim mano eu acho da hora sabe porque você não fica com medo de mim ah então se ele não quer ser político institucional ele não oferece aí eu acho que ele fica pensando e se esse galo tiver mentindo né eu não tô eu não tô pode acreditar que eu não tô mano se esse galo tiver mentindo ele vai ferrar a nós mas não é mano não é eu quero ser político de rua mesmo certo eu quero eu não cresci eu cresci nem no Conrex meu Conrex era um político de rua arity Era um político de rua Político de rua, isso aqui é foda, mano É que as pessoas ficam desacreditando disso Igual desacreditando no meu prato de comida Os caras falam assim, é, tá falando que nós é mendigo Os caras não sabem o poder disso aqui, mano Isso aqui é muito poderoso, mano Muito mais poderoso que isso aqui, ó Isso aqui só acontece depois disso aqui Depois disso aqui, corô? E essa coisa de mudar o mundo sozinho É zoada, mano Nós temos que mudar o mundo junto Quem quis mudar o mundo sozinho? É o Hitler, o Mutolini Esses caras aí quisem mudar o mundo sozinho, né? Tem uma coisa que me incomoda no comunismo Nos caras, sabe o que que é? Que os caras viram, o nome dos caras viram tipo seguidor Tipo trotskista, stalinista Marxista, mano O bagulho com o nome dos caras, mano Esse bagulho do culto à personalidade é um problema É, mano, é zoado, mano Isso aí destrói nós, mano Tem que ser questionado sempre Se alguém em algum momento da vida aparecer Falando que virou galista Eu dou um tapa no meio da fuça, mano Mano, sai daqui Mano, ô truta, ô truta, ô truta Dá licença, mano Sai daí, mano Ô Galo, só uma parada que eu acho massa Porque às vezes as pessoas ficam achando Que a polarização na sociedade é Os 30% que apoia Bolsonaro Os 70% ali que discordam E tem toda uma divergência sobre qual é essa porcentagem exatamente, né? Mas quando tu fala com consciência de classe Como tu fala, a gente vê que no fim das contas São os 99%, cara Não tem essa de 70, de 60, de 65, de 80, não É 99% contra o andar de cima ali O topo da pirâmide, né, irmão? Isso é que é chato É isso Nós só tem que ficar Ó, sabe o que que acontece? É que nós para de gritar a nossa verdade, mano Nós que tem a verdade no peito Tem um compromisso de ficar gritando ela, mano É isso Ficar chamando a verdade, mano Porque se você concorda que às vezes a verdade do cara tá pequenininha E às vezes ela cresce O cara se sente confortável Ele fala, mano, esse galo falou um bagulho que eu gostei, hein? Aí a verdade do cara cresce, mano Aí os caras acham que é eu que sou da hora É vocês que é da hora O que eu tô falando não é nada genial É uma coisa que já tá no coração de vocês Vocês acham da hora porque já tá no coração de vocês É isso Por isso que não tem que ter trotisquista, estalinista, marxista O que o Marx falou já tá no coração de vocês Então não é o Marx, é vocês, mano É vocês É isso, meu irmão Vamos embora fazer essa revolução, né, Galo? Deixa eu te falar O tempo da nossa live vai esgotar E eu queria garantir que a gente não terminasse Sem pelo menos dois chamados pra ação Primeiro é de todo mundo fortalecer o dia primeiro Esse é um momento realmente histórico, importante, assim Na reconfiguração das relações de trabalho A galera tá encontrando os meios de lutar E lutar organizadamente, com perspectiva nacional E com muita politização, como tu tem feito, né? A grande política, né? Não a política eleitoreira, né? Limitada ali, da politicagem E o segundo chamado pra ação É que eu queria pedir pra cada pessoa, cara Tem, pô, quase 400 pessoas aqui assistindo a gente É como se a gente estivesse numa plenária zona imensa Nesse momento aqui, trocando ideia, né? Ó a minha mãe aí, ó Minha mãe acabou de dar um tchau Tchau, mãe Ai, que massa, que massa Parabéns pela família, viu, Guerreira? Parabéns aí pela luta que vocês tocam Porque eu sei que uma luta revolucionária Ela tem impacto sobre toda a família, né? Mas o segundo chamado pra ação que eu queria fazer Antes de acabar, inclusive Era, além de agradecer todo mundo que veio Era pedir, galera Sigam a página dos entregadores antifascistas Acho que o principal motivo dessa live O Galo tá conversando com mó galera Muito massa Agora, eu fiz questão de falar Galo, vamos trocar uma ideia ali no meu perfil Porque a minha esperança é que Hoje, cara A gente consiga que a página de vocês ali Que tá com umas 12 mil pessoas Chegue em umas 15 mil ali, cara Porque eu gostaria muito, assim E se puder, galera Divulguem mesmo pra essa parada bombar, assim Esse conteúdo precisa ganhar o mundo, velho E não ganha o mundo à toa Ganha o mundo porque Por uma política consistente, né, Galo? Vocês estão localizados no lugar certo Na hora certa, irmão Que bom que esse esforço de vocês tá acontecendo É, ainda é uma coisa Que tá indo, né? A gente tá no processo de desconstruir mentiras Pra iniciar a luta Mas tudo que a gente quer É crescer com saúde Não precisa ser amanhã Eu falo que a luta não é miojo Ela não acontece em 5 minutos Nós não começamos a sofrer ontem Nós não vamos parar de sofrer amanhã É isso Entendeu? Então a luta é pra vida toda Não tem porque a luta acontecer amanhã As coisas que... As pessoas são muito imediatistas O capitalismo é pra ontem, mano O capitalismo coloca as pessoas pra ontem, mano Nós temos que parar de ser pra ontem Certo? É isso Nós temos que parar de ser pra ontem Ó, eu queria dizer uma coisa a mil graus Ó, a greve É que eu fiquei falando dos direitos Esses direitos que eu falo Carteira assinada, CLT É uma luta dos entregadores fascistas Tá, a greve pede Melhores taxas E melhores condições, certo? É o que a greve pede Só pra não confundir as ideias Eu que peço carteira assinada É Ô, Galo E é massa essa diferença que você faz Pra manter uma boa relação no movimento, né? Não tem que ter esse nível de coerência É Porque tem cara que chega ali e fala assim Tem cara que não quer que a carteira dele seja assinada Porque ele não quer deixar de ser empreendedor Eu entendo o cara, mano Eu entendo o cara Massa Galo, valeu demais, viu, meu irmão? Ó, eu queria dizer uma coisa pra você, velho Poucas pessoas com quem a gente troca ideia Com quem a gente constrói esse trabalho de formiguinha aí do cotidiano Na cidade, no campo e na floresta Poucas pessoas conseguem traduzir tão bem a necessidade De acabar com toda a forma de exploração Acabar com todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade Todas elas E acabar com a destruição do planeta, assim Até quando você fala do teu amigo ali Que não quer a bike que emite CO2 ali na atmosfera, né, meu irmão? Cara, o desafio do nosso tempo é esse, irmão E é massa demais Valeu demais por estar aqui, viu? Se quiser mandar um salve aí pra galera Já vai interromper agora aí Então, tá contigo, irmão Pessoal Segue lá, ó Arroba Opandelibre Que é o filme que vai... Todas essas ideias que eu falei aqui vai estar no filme Inclusive eu Arroba Opandelibre E o arroba tantos dias de detenção Do meus parceiros Vanderlei E o Claudinho Que eles tiraram cadeia no Carandiru E eles querem montar uma ONG Pra ajudar os caras a não voltar pro crime E não voltar pra cadeia O cara sai da cadeia Vai lá na ONG E eles falam assim, ó Quer aprender o quê? Cortar cabelo? Pintar parede? O que você quer fazer? Aí o cara aprende E vai pro mercado de trabalho E não tem que voltar pra cadeia Certo? Então, arroba Opandelibre Arroba tantos dias de detenção E change de mudança .org Barra Entregadores na pandemia Nosso abaixo-assinado Que nós temos que bater 3 milhões Pra nós fazer esse festival de Iacanga Lá em Brasília Que não é protesto não É festival Vocês vão ver Massa demais, Galo Eu vou botar nos meus stories aí, galera Todos esses links aí Vou pedir pro Galo mandar ali no WhatsApp Ou no Instagram mesmo Esses links que eu vou botar nos stories aqui E já curte lá Vambora, pessoal Vamos fazer como o Galo falou Vambora transformar esse mundo aí Galo, valeu, viu, meu irmão? Força aí na batalha Nós estamos juntos, irmão Eu sou de Brasília Eu sou do Distrito Federal, viu? Então, conte comigo Conte com a nossa galera aí Tá todo mundo super feliz Dessa troca de ideia Vamos nessa, irmão Vou encerrar aqui Pra não ser o Instagram que corta a gente E a gente que corta o Instagram Vamos seguir aqui E aí Obrigado.